A gente está preparando matérias especiais sobre frutas, né? Frutas é vida, é saúde, protege, fortalece o sistema imunológico, você como... Com certeza! Então a gente já trouxe uma série de matérias falando sobre frutas e eu criei um quadro junto pra vocês aí de casa também, junto com vocês aí de casa, falando sobre frutas. Frutas e saúde, mitos e verdades. E hoje o mamão é a nossa fruta escolhida. O mamão é uma das frutas mais nutritivas e populares aí do mundo. E é sobre ele que a gente vai falar hoje no nosso quadro Saúde e Vida, mitos e verdades, junto com você. Vamos ver, tem muito mamão aqui hoje da Cláudia. Vamos ver, solta aí! Chegou ao Brasil cerca de 80 anos depois da invasão portuguesa. Foi trazida pelos espanhóis. Fruta descoberta na região sul do México, em alguns pontos da América Central. A fruta da vez é o mamão, que se tornou uma fruta super consumida no Brasil. Em meados dos anos 70, o estado de São Paulo foi um dos maiores produtores nacionais de mamão. Hoje os principais produtores são os estados do Espírito Santo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Bom, mas não é porque a produção seja mais forte nesses lugares que aqui no Piauí o consumo é pouco, não. Pelo contrário, por aqui tem quem coma o mamão com semente e tudo. Você tem costume de comer o mamão? Sim, eu como ele é com semente e tudo. Com semente e tudo? Com semente e tudo. Você gosta de colocar alguma coisa por cima? Não, não, não. Só o mamão puro? Só o mamão puro. Você gosta de consumir o mamão? Muito. Como é que você gosta de consumir ele? Qual o costume? Bota alguma coisa, come ele puro? Eu gosto de botar leite. Com que frequência que você consome essa? Acho que umas duas vezes na semana, uma vez e por aí. Além de saborosa, a fruta é riquíssima em vitaminas e é um ótimo remédio para alguns problemas bem específicos, como a constipação. O mamão é riquíssimo em nutrientes, então ele tem muitas fibras, combate a prisão de ventre, combate a constipação, tem efeito laxativo, regula o trânsito intestinal, ajuda a ter mais saciedade, então auxilia também no processo de emagrecimento, combate a glicemia, o colesterol, o trlicerídeo, enfim, inúmeros benefícios o mamão tem. É bem difícil as pessoas comerem frutas de forma excessiva. O mamão, se você comer de forma excessiva, ele pode causar um maior aceleramento no trânsito intestinal. Então, isso quer dizer que você pode ir ao banheiro várias vezes ao longo do dia. E a gente sempre encontra um jeitinho de consumir a fruta da forma que mais agrada o nosso paladar, não é verdade? Mas a verdade também é que a maneira mais recomendada de comer a fruta é de forma natural, para maior absorção dos nutrientes, fibras e vitaminas. No processo de liquidificar ou de peneirar, bater, pode sim perder alguns nutrientes. Então, sempre prefira fruta do que consumir vitamina, suco ou doces, compota. Sempre de forma natural. Stephanie, como já é de costume, a gente finaliza mais essa reportagem sobre frutas, trazendo alguns mitos e verdades. Vou conversar aqui com a doutora agora, para saber um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente preparou. Doutora, então, mito ou verdade que não pode comer mamão durante a menstruação? Mito. Não tem nem justificativo porque surgiu essa crença, esse tabu. Você pode sim comer mamão durante a menstruação. O consumo do mamão, ele pode ajudar na beleza da pele, na beleza natural da pele, é verdade ou não? É verdade, porque ele contém antioxidantes que previnem o envelhecimento precoce. E sobre o consumo das sementes do mamão, é tóxica ou não? Não. Inclusive, você pode secar as sementes, pode triturar e fazer uma farinha e consumir no iogurte, sucos, vitaminas, em cima de salada, não é tóxica. Então, é isso, Stefania. Dúvidas retiradas. Você de casa agora já sabe como pode consumir a fruta. Stefania, eu volto contigo. Frutas e saúde, mitos e verdade, Rony, tá maravilhoso. Vem cá, ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, porque hoje a gente tem mamão lindíssimos aqui, lá da Cláudia Hortifruti, viu, ó. Vou lá pro intervalo, deliciando esse mamão aqui, gente, ó. Ó, o Rafael José também ama, viu? É pude o Rafael José. E a Cláudia Hortifruti fica lá na Nova Seasa, no Galpão Morangos, então já pede o seu mamão que ela deixa aí na sua casa. Ô, imagem linda, viu, meninos?